O que aconteceu com o gato filosófico de Ischelon de Ginger, a experiência mais fabulosa da física quântica? O desenvolvimento da física atômica que tinha uma ideia de real que a modernidade ergueu sobre a mecânica clássica. Estabeleceu que os modelos explicativos deterministas, que funcionavam com perfeita precisão do mundo macro, se tornavam inconsistentes quando se aprofundavam na compreensão do mundo micro. Assim, ao estabelecer seu famoso princípio da indeterminação e certeza, Werner Reisenberg discutiu a possibilidade de uma casualidade mecânica e fechar no âmbito da física. Isso rompia dramaticamente com qualquer explicação fechada em termos de causas e efeitos undidirecionais do mundo. O princípio formulado em 1925 indica que quanto mais preciso é o conhecimento da posição de uma partícula, mais imprecisa é a medição de sua massa e de sua velocidade e vice-versa. Assim, a precisão com o qual pode ser medida é limitada. Isso não depende do aparelho utilizado que poderia ser hipoteticamente perfeito, mas do ato mesmo de medir, pois a medida de algo depende da forma como se mede, não do objeto medido. A distância, por exemplo, é indiferente que seja medido em quilômetros ou milhas, porque isso não altera, mas o resultado varia se for usado um método ou outro e com ele o valor da mesma. Isso não anula a validade da física clássica, mas matiza a sua precisão. A mecânica clássica se propõe a trabalhar com quantidades perfeitamente imensuráveis, porque supõe que é possível conhecer a medida ejata do que quer que seja em qualquer de seus aspectos. Por isso, pode postular uma visão determinista e invariável do real. A ideia de que o princípio da incerteza realmente anula o determinismo é questionada, mas isso implica na aceitação de uma ideia um tanto estranha, que na realidade não existe posições, massas ou velocidades de partículas, e sim apenas ondas perfeitamente quantificáveis mediante funções complexas. Deste modo, a indeterminação de qualquer sistema seria apenas aparente. A ideia, no entanto, não modifica o problema intuitivo de alteração do sistema ao medí-lo. Além disso, a mudança de partícula para ondas não resolve a questão do fechamento epistemológico da física, levantada por Elwin Schrodinger, que idealizou o conhecimento experimental mental do gato em 1935. Aqui está um gato trancado. Imagine um animal colocado dentro de uma caça opaca equipada com um dispositivo formado por um frasco de vidro contendo o veneno volátil e o martelo suspenso sobre o frasco, de modo que se cair em cima dele o quebrará fazendo escapar o veneno. Para garantir a autossuficiência do sistema, o martelo, por sua vez, foi conectado a um mecanismo de detecção de partícula alfa, de forma que, se for detectado a presença de pelo menos uma, será acionado e cairá. Ao lado do detector, colocamos um átomo radioativo com 50% de probabilidade de emitir uma partícula alfa no decorrer de uma hora. Fecha a caixa e espera. Ao final de uma hora, há dois eventos possíveis de terem ocorrido. Ou o átomo emitiu uma partícula alfa e ativou a manilha de veneno, ou não a emitiu. Consequentemente, o gato estará vivo ou morto. O interessante é que não se pode saber o que aconteceu sem abrir a caixa. Um cientista meticuloso e empenhado em garantir a qualidade preditiva do que faz vai querer desenvolver um modelo que permite antecipar o que acontece ao gato antes de vê-lo com seus próprios olhos. Ele recorrerá, então, a uma formulação do problema da chave da mecânica quântica. Assim, o gato será descrito por uma função de onda complicada, que será o resultado da superposição dos dois estados possíveis combinados a 50%. A. Gato está vivo. B. Gato está morto. Aplicado ao formalismo quântico, acontece que nos deixa perplexos. O gato estaria vivo e morto ao mesmo tempo. B. Gato está morto. O tempo já devia estar vivo e morto ou morto antes. Porém, a mecânica quântica está nos informando de algo mais perverso. Enquanto ninguém abrir a caixa, o gato se encontrará em um estado indefinido, formado pela superposição dos dois estados possíveis, A e B. Isso significa simplesmente que é a forma de controle que se aplica a um sistema que altera o indeterminado porque o modifica. Há várias interpretações deste modelo mental. A mais básica é que a interpretação quântica mostra que não é tão óbvio quando o senso comum indica que pode alcançar certeza final sobre algo visto que existe um componente probabilístico ingovernável. Antecipar não prevê. Antecipar não prevê. Se tem tentado vencer este paradoxo, a vida deve ser esta ideia. É um modelo preditivo que permite saber o que vai acontecer ao gato. O mais recente foi apresentado por Zlatdo Minel, membro da equipe liderado por Michel de Voretti da Universidade Yale, Estados Unidos. O salto quântico, ou seja, o momento em que se decide se o gato vive ou morre, não é tão abrupto como se pensava. Embora não tenha sido observado experimentalmente até a década de 1980, a ideia do salto quântico se deve ao físico de Damarquês de Erwin Bonds, sendo que o que acontece quando se mede informações quânticas de um átomo ou molécula, o chamado bits ou cubites, ao fazer essa medição do átomo salta de um estado de energia para outra. E se sabe que, ao longo do prazo, esses saltos são imprevisíveis. O que a equipe de Yale estabeleceu é que, embora não seja possível fazer previsões ejatas sobre as mudanças em um sistema, seria aceitável dispor de um dispositivo de monitoramento que fornece um sinal antecipado de que um salto quântico vai ocorrer. Isso daria coerência física e qualquer sistema em estudo e condições ideais poderia antecipar a morte do gato e até mesmo reverter o antes que aconteça. O que, diga-se de passagem, já é bastante paradoxal por si só. Na realidade, esta descoberta não envia invalida a utilidade do paradoxo de Schrödinger, uma vez que não rompe com o dogma quântico de que o futuro é aleatório, sem alterar o fundamento do princípio da interminação. Apenas indica, e isso não é pouco, que é possível ter um meio que avise que vai ocorrer uma mudança no sistema que se estuda. Algo semelhante ao que acontece com os peixes de antes da erupção do vulcão da ilha de La Palma. Os pescadores relataram que a captura de peixes havia reduzido drasticamente antes da erupção, porque os peixes simplesmente haviam desaparecido das zonas de pesca habituais. Não é que os animais soubessem que haveria uma erupção vulcânica. Eles simplesmente anteciparam um perigo ao perceber os primeiros sinais como tremores de baixa intensidade ou mudanças sutis na temperatura e na composição da água, que escaparam da percepção humana. Toque filosofal Tudo isso, e aí vem a filosofia, abre novos caminhos interpretativos no que diz respeito ao problemamente corpo que invalida a presunção de que o dualismo seja necessariamente uma abordagem falsa, anômala ou indispensável. Na verdade, ante do que postularam os defensores do reducionismo, nem é absurdo ser dualista, e nem de fato se pode afirmar que dualista, carista de sentido científico. O próprio Schrodinger apresentou algumas ideias em 1944, atraído pela enorme complexidade observável da matéria viva, ele propôs que, em relação ao comportamento dessas matérias vivas, era necessário buscar uma resposta diferente, pois se devia citar que talvez funcionasse de maneira irredutível as leis ordinárias da física. Isso não implica que devam ser descobertas novas leis da física para explicar o funcionamento do vivo, mas que os diferentes níveis sistêmicos sobrepostos dos quais qualquer atividade orgânica e constituída modifica, altera e altera os processos deterministas e probabilísticas que funcionam regularmente na matéria inerte. Como explicar a consciência, então? Pode-se começar citando a existência de uma alma imaterial como resposta simbólico-racional ao fato da pluralidade de manifestação do consciente. Solução historicamente bem-sucedida, mas com serem dificuldades teóricas, e se não, pergunte a René Descartes. Outra alternativa seria entender que a consciência está em íntima conexão com o estado físico em uma região limitada na matéria, o corpo do qual depende e que, uma vez que existe uma grande pluralidade de corpos, haveria uma pluralidade consciência ou mentes tantas quanto pessoas. Mas isso nos levaria ao problema do subjetivismo e do relativismo. Ou seja, como seria possível que as pessoas pudessem estar de acordo em algum com as demais se vivemos presos em nossa própria consciência? Ao menos, é claro que se apresentasse uma proposta alternativa de compromisso com o chamado emergentismo sistêmico que deixamos para outro dia. Chorol Ginger optou terceira opção por uma postura monista, materialista ao abordar o caso, entendendo que o mental era um mero epifenômeno. Mas esse tipo de explicação, tampouco, é inteiramente funcional. Há na medida em que requer um determinismo psicofísico que seu corpo paradoxo questiona, pois impede que se possa explicá-lo a malia inerente às leis psicofísicas. Ao que parece, seu gato não estava apenas vivo e morto ao mesmo tempo, mas também era filosófico. Francisco Pérez Fernandes é professor de psicologia criminal, psicologia da delinquência, antropologia e sociologia criminal e pesquisador da Universidade Camilo José Sela, na Espanha. Francisco López Muroma é professor de farmacologia e vice-diretor de pesquisa e ciência da Universidade Camilo José Sela. Este artigo foi publicado originalmente no site de notícias acadêmicas de Conversación e republicado aqui sob uma licença Creative Commons. Leia a versão original em espanhol. 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 Leia a versão original em espanhol.